E aí galera, estamos aqui na Skydive Boituba, vamos realizar outro solto duplo. A vítima da vez é a... Carla, vamos conhecer ela. Carla? Eu? Bicho, é você? Que é você mesmo? Eu que sou eu mesmo. E aí, beleza? Tudo bem? Prazer. Meu nome é Christian, sou um instrutor da escola, sei lá só estar contigo, beleza? Beleza. E aí, vamos nos preparar a subir? Demorou. Demorou. Galera, essa é a Carla. Ó, perfeito. Prazer. E aí galera, tradução daquela palavra ali é divirta-se. E aí, Carlinha? Beleza? Beleza. Vamos fazer uma simulação de conversa lá na porta do avião. Então eu vou pedir pra você, põe a mão no lugar. Levanta bem a cabeça, mantém ele abatado, não esquece de encurvar o corpo, tá? Então vai, encurva o corpo, cobra bem a perna, até eu bater na tua mão. Bate na tua mão, o que você faz? Isso. A filmadora e a fotográfica vão estar aqui, ó. Se você quiser interagir com elas, pode interagir, beleza? Beleza. Manda um bar, manda um... Isso, beleza? Eu quero que você seja mais radical, tá? Demorou. Que você quiser virar, meu, sei lá, tudo o que dá pra fazer. A gente faz. Demorou, então. Vamos lá, então? Vamos lá? Eu fui para aqui, meu. Demorou. Pode subir lá no avião, pode subir. Pagarzinho. Aí, dá uma lupa lá, hein? Aí, pode subir. E aí, menina? E aí, menina? E aí, menina? Meu pé do chão? Vamos decorar, vamos lá? Vamos lá. E aí, Carla? Nós estamos voando. Aê, muito bom são. Vamos lá. Vem, cara. Meu Deus. Vamos voltar para casa. É bom. É nóis, galera. Aê. Meu parador está disparado! Não solta mais, não solta, manda pra frente Leva pra frente, vai pra frente Aí, vai pra frente Nossa Aí tá bom Mais dois, pode ir Te amo, cara Te amo Não solta mais, não solta mais Não solta mais, não solta mais Não solta mais, não solta mais Não solta mais Não solta mais Girls who are boys who like boys To be girls who do boys like their girls Who do girls like their boys Always should be someone you really love Take your chance looking for Take your chance looking for Take your chance looking for Take your chance Take your chance Maravilhoso! Maravilhoso! Olha o outro cara que é da Brina ali Olha lá, olha lá Viu? Meu, emocionante, cara Parabéns, menina Seguinte, abaixa o óculos da pessoa Você abaixa E aí, conta com a galera aí Meu, fantástico É uma sensação única e inesquecível É a melhor despedida que eu podia ter Maravilhoso! É isso aí E aí, tudo tranquilo? Tranquilo! Vamos lá, vamos dar um beijo na galera Valeu! Vai Palmeiras! Um pouco de dor no fim Tá bom! Vou trabalhar aqui e já volto falar com você Tchau! E aí, Carlinha E aí, Carlinha? Meu, inesquecível Eu jamais vou esquecer com o Grisha Grisha é o cara inesquecível E aí, curtiu? Foi maravilhoso! É a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer na vida com uma roupa Recomenda? Recomendo! É isso aí, vamos dar um beijo na galera Valeu galera! E aí, vai Palmeiras! E aí, vai Palmeiras! E aí, vai Palmeiras!